Olá, eu vou apresentar um fragmento do trabalho realizado sobre a orientação da professora Márcia Parraquete. O trabalho se chama As Esposas de Nossa História, o caso de Evita Peró. Devido à pandemia e toda essa complicação, não foi possível realizar o trabalho da maneira que seria. A pesquisa seria para gerar uma unidade didática, que não foi possível ser realizada por causa do distanciamento. E esse trabalho é uma microparte de toda essa pesquisa de um ano. No caso, As Esposas de Nossa História consiste em um estudo da construção da imagem de Evita Peró por meio de produções artísticas. Esse pequeno fragmento que eu vou apresentar se dedica a apenas duas produções artísticas, que são dois filmes, um filme estadunidense e um filme argentino. O trabalho se chama Eva e Evita, duas lentes sobre a mesma história. Primeiro eu vou falar um pouco de quem foi Eva Peró. Maria Eva Duarte de Perón, conhecida como Evita, foi uma atriz, escritora e líder política argentina, que lutou pelos direitos das mulheres, direitos civis e direitos trabalhistas. Nascida em Los Tondos, província de Buenos Aires, mudou para Buenos Aires aos 15, para tentar carreira de atriz. Ficou conhecida como locutora de telenovelas e depois conhecida como companheira de Perón. O primeiro filme, que se chama Evita, tem origem nos Estados Unidos, foi baseado em um musical da Broadway, adaptado ao cinema em 96, sob a direção de Alan Parker, e conta a história da vida de Evita desde sua infância, de pobre e filha ilegítima, até chegar ao posto de primeira dama, finalizando com sua morte prematura. O filme, o filme estadunidense, tem uma perspectiva que desconstrói a imagem imaculada de heroína. Constrói a imagem de uma mulher interesseira, em busca de uma ascensão social, e que se vale de sua beleza e sedução para manipular as pessoas e atingir o seu objetivo. O filme mostra uma mulher que escala socialmente graças aos homens que passaram por sua vida, até chegar ao máximo do poder com o presidente da república. O outro filme, o filme argentino, se chama Eva Perón, tem origem na Argentina, a produção também é de 96, e está sob a direção de Juan Carlos de Zanso. Essa filme é considerada uma resposta ao musical estadunidense, se concentra nas disputas políticas durante seu último ano de vida, e sobre as coisas que foram alcançadas socialmente graças à sua luta, como voto feminino, direitos trabalhistas, e foca também nas tentativas de golpe contra o governo peronista e a renúncia à possibilidade de ser vice-presidenta da Argentina. O filme argentino aponta os avanços sociais alcançados graças à sua influência e militância, reapresenta a personagem como alguém que ama Perón e ama o povo argentino, mostra como uma pessoa que influencia Perón a fazer coisas pelo povo e que também é influenciada por ele em sua trajetória política. Agora as considerações finais. Os filmes se convergem no que diz respeito ao pensamento dos homens da classe dominante em relação às mulheres, às atrizes, a filhos ilegítimos e às pessoas das camadas mais pobres, ou camadas populares. Teria algumas cenas do filme para justificar essa premissa, porém, devido a algumas dificuldades técnicas, não foi possível apresentar o slide. Mas os dois filmes têm cenas em que os homens do poder estão se referindo a Eva sempre como é uma atriz, ou seja, é uma puta. Se pelo menos fosse alguém de classe média, ela poderia ser aceita. E coisas do tipo. Então encerro por aqui essa microparte desse trabalho e agradeço a atenção de todos. Obrigado.